Bacá Não sei que vais gostar que eu pego na tua mão Bacá, 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 não sejas marota Só quero dar um beijo no canto da tua boca Quando eu te conheci Fiquei presa ao teu olhar Eu não sei o que senti, só sei que eu estou aqui Contigo quero ficar Como foi bom conhecer-te Pois senti ando perdido Não posso mais esquecer-te Contigo quero viver Ficar sempre contigo Bacá, bacá, bacá E não digas que não Eu sei que vais gostar que eu pego na tua mão Bacá, 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 não sejas marota Só quero dar um beijo no canto da tua boca Bacá, bacá, bacá E não digas que não Eu sei que vais gostar que eu pego na tua mão Bacá, 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 não sejas marota Só quero dar um beijo no canto da tua boca Quando eu te conheci Fiquei presa ao teu olhar Eu não sei o que senti, só sei que eu estou aqui Contigo quero ficar Como foi bom conhecer-te Pois senti ando perdido Não posso mais esquecer-te Contigo quero viver Para ficar sempre contigo Bacá, bacá, bacá E não digas que não Eu sei que vais gostar que eu pego na tua mão Bacá, 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 não sejas marota Só quero dar um beijo no canto da tua boca Bacá, bacá, bacá E não digas que não Eu sei que vais gostar que eu pego na tua mão Bacá, 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 não sejas marota Só quero dar um beijo no canto da tua boca Bacá, 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 bacá E não digas que não Eu sei que vais gostar que eu pego na tua mão Bacá, 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 não sejas marota Só quero dar um beijo no canto da tua boca Bacá, bacá, bacá E não digas que não Eu sei que vais gostar que eu pego na tua mão Bacá, 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 não sejas marota Só quero dar um beijo no canto da tua boca Bacá, bacá, bacá E não digas que não Eu sei que vais gostar que eu pego na tua mão Bacá, 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 não sejas marota Só quero dar um beijo no canto da tua boca